Alvísceras, Alvísceras. Continuamos então aqui com o nosso estudo dos versículos difíceis do Novo Testamento, tendo como base exegética o Novo Testamento grego. Muito bem. Vamos então ao próximo versículo difícil. Ele está em Lucas 24, 42. No último vídeo, nós vimos a tensão existente entre Lucas 24, 40 com João 20, 20. Dois versículos avante, em Lucas 24, 42, vimos então mais um problema, mais uma dificuldade, mais um versículo difícil do Novo Testamento grego. Por quê? Porque há traduções que trazem a expressão mel, que dizem que Jesus comeu mel, um pedaço, um favo de mel, e também um peixe assado. E outras traduções vão apenas trazer o peixe assado. Então, a gente vai tentar resolver, porque, aparentemente, temos aqui uma dificuldade. Neste caso, nós não estamos, como no último vídeo, vendo que um texto narrando um fato traz um detalhe, e o outro texto narrando o mesmo fato traz um segundo detalhe. Lembram-se que, no último vídeo, nós mostramos que João 20, 20, indicava que Jesus ressurreto mostrava aos seus discípulos as mãos e o lado perforados. Enquanto que Lucas 24, 40, Jesus mostrava aos seus discípulos as mãos perfuradas e os pés, e não o lado. Ou seja, era um exemplo típico de harmonização necessária para se ter coerência. Mas concluímos lá naquele vídeo que a interpretação mais sensata e menos passiva de erros, com menor probabilidade de erros, é a de que, certamente, Jesus tanto mostrou os pés como o lado, e não somente um dos dois. Então, por isso que eu disse que era uma típica resolução de harmonização. Resolve-se passagens, tensões como aquelas, desta maneira, recorrendo à harmonização. Só que, neste caso aqui de hoje, de Lucas 24, 42, é uma coisa um pouquinho diferente. Temos um exemplo, um problema um pouquinho diferente, porque não temos dois textos onde um diz uma coisa e outro diz outra. Não, temos um mesmo texto, um mesmo versículo, só que há traduções que omitem a expressão favo de mel. Ou seja, há traduções, há versões bíblicas que não indicam que Jesus, em Lucas 24, 42, comeu um favo de mel, enquanto que há outras que indicam. Então, temos não um problema de harmonização, não há versículos diferentes para serem harmonizados. Temos aqui, sim, um problema de tradução. E precisamos recorrer aos manuscritos, ao Novo Testamento Grego e aos manuscritos de maneira isolada, para vermos o que, em parte, a maioria dos testemunhos afirma, e, em outra parte, a qualidade desses testemunhos também afirma. Ou seja, quais manuscritos de maior qualidade e maior credibilidade trazem a expressão favo de mel. Ok? Então, antes de continuarmos, vejamos que aí no seu vídeo, no lado esquerdo, você tem a versão de Almeida Corrigida e Fiel, a bem antiga, aquela mais antiga que existe, de 1753, aquela antigona, que os nossos avós tinham, talvez. E você vê aí, no versículo 42, dizendo, E exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu... Não, não é que não. Espera aí, é Lucas 24, perdão. Então, eu estava olhando Lucas I. Agora sim, Lucas 24, versículo 42. Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E um favo de mel. Muito bem. Veja que a Almeida Corrigida e Fiel traz favo de mel. Porém, se formos até, por exemplo, a edição de Ave Maria, também em Lucas 24, 42, veremos que não há o favo de mel. Então, ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Então, veja. Ofereceram o que a Jesus? Só um pedaço de peixe assado ou um pedaço de peixe assado e um favo de mel? Então, afinal, Jesus comeu ou não comeu mel? Primeiro, precisamos notar que em nenhum outro lugar, em nenhuma outra passagem da Bíblia, do Novo Testamento, dos Evangelhos, Jesus come mel. Só para contextualizar, só para acrescentar essa informação que serve de contexto. Enfim, para nós fazermos a exigência. Não há uma outra passagem em que Jesus coma mel. Muito bem. Versículo 42, em grego, à sua direita, como está? Está assim. Veja só, aquele melcio ali é o mel. Muito bem. Então, traduzindo é As palavras caia, pomelicio, querio, que traduzidas são e um favo de mel, que aparecem em muitos manuscritos mais recentes e também no texto de receptos, são, com certeza, um acréscimo ao texto, pois é pouco provável que teriam sido simplesmente omitidas em tantos dos melhores representantes dos tipos de texto mais antigos. Ou seja, os textos mais antigos e os melhores textos mais antigos não trazem essa expressão caia, pomelicio, querio e um favo de mel. Agora, os textos que trazem são os textos mais recentes, incluindo o texto dos receptos, que é o primeiro Novo Testamento Grego. Muito bem. Uma vez que na Igreja Antiga, agora vem a contextualização, que é aqui que está a nossa conclusão. Uma vez que na Igreja Antiga, isso é uma explicação dada pelo Vincent, uma vez que na Igreja Antiga o mel era usado na celebração da ceia do Senhor e também na liturgia do batismo, é possível que algum copista tenha inserido esse detalhe no texto para que houvesse apoio bíblico a essas práticas litúrgicas. Além dos textos receptos, todos os manuscritos egípcios e o código Efraimita trazem esta variante, mas só. Somente estes textos, textos receptos e os manuscritos egípcios, além também do código Efraimita. São os únicos exemplares manuscritos que trazem como apoio esta passagem, esta expressão, caia, pomelicio, querio e um favo de mel. Por quê? Porque todo o resto do testemunho dos manuscritos não trazem tal expressão. Então, qual é a conclusão, qual é a consequência disso em língua portuguesa? Ou seja, nas traduções, nas bíblias em língua portuguesa. A consequência é que uma quantidade bem pequena de traduções, de edições bíblicas, trazem essa expressão, enquanto que a maioria delas omitem essa expressão. Então, quais são as edições consultadas por mim, em língua portuguesa, que trazem essa expressão, caia, pomelicio, querio e um favo de mel. Peixeta, ao meio da revista e atualizada, ao meio da revista e corrigida, e esta que nós vimos aí no início, ao meio da corrigida e fiel. E quais são as edições consultadas por mim, em língua portuguesa, que não trazem essa expressão. Ou seja, cujos textos não indicam que foi oferecido a Jesus um favo de mel. A ave maria, que acabamos de ver, estamos vendo aí à sua esquerda, à esquerda do vídeo. A bíblia pastoral, aliás, a bíblia do peregrino. A nova tradução na linguagem de hoje. A bíblia pastoral também, na edição pastoral também. A bíblia textual, a nova almeida e atualizada, a bíblia de Jerusalém. Veja que a nova almeida e atualizada, ela difere da almeida revista e atualizada, e da almeida revista e corrigida, e também da corrigida fiel. Por isso é que ela é considerada a melhor tradução da série Almeida. Por conta desses momentos em que ela acaba optando por uma tradução mais acadêmica e mais independente dos anseios dogmáticos de certos líderes ou representantes religiosos. A tradução ecumênica da bíblia, a nova versão transformadora, a almeida do século XXI. O que mais? A nova versão internacional, a tradução brasileira, entre outras traduções. Então, esse foi o versículo de Lucas 24, 42, onde concluímos que Jesus, provavelmente, e sempre colocamos provavelmente, porque não há como provar quando falamos de textos bíblicos, nós, especialmente aqueles com matizes religiosos, mais espiritualizados, mais abstratos, ou seja, aqueles que se afastam da história, ou seja, dos fatos reais e comprováveis, sempre nós devemos usar nessas situações essa expressão. Provavelmente, porque nós não temos como provar de maneira cabal que foi isso que realmente aconteceu. Nós não podemos provar de maneira indubitável que Jesus realmente comeu ou não comeu um favo de mel. Mas, provavelmente, ou seja, a tradução mais adequada, a versão mais adequada, é aquela que diz que em Lucas 24, 42, não ofereceram a Jesus um favo de mel.